E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal Stade né? Então já vamos aqui falar sobre essa big update neste fim de semana que vai rolar É galerinha, hoje estamos aqui já na segunda e como vocês sabem em 15, 15 dias vai ter o update aí do Anime Last Então vai ter o update 2 e já vem muitos spoilers, muita snack piece né? Muitos snack piece e agora já vem aqui uns novos portais Eu vou estar falando sobre esses novos portais que eles vão lançar, vários novos portais Com novos personagens celestiais, com novos story mode, várias novas missões Trade eu não sei se vem, porque as missões eu já fiz de story Vai mais missão de story, vai missões de infinite mode E claro desafios, desafios o que eu estou tentando fazer gente Eu estou level 22 e certamente vocês estão vendo aqui em TPS Aqui ó, vou clicar em sumo e também vou falar sobre esse novo código Então já vamos deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeos de Anime Last Stand no canal E esses personagens já tem tudo Aqui, Mythical Pitch 50 de 100, Mythical Pitch 50 de 250 Ok? Então gente, teve novo código também Realmente é fácil você conseguir aí muito esmeraldas, muitas gemas Porque você pode usar o Tinetesk O Tinetesk deixa você formando 24 horas Fazendo as missões diárias Sempre a FK é muito bom Beleza? Então vamos lá, ó Essas quests aqui, Pernambuco, o que é? No caso, essas quests aqui, você pode fazer o quanto vocês quiserem Sumo e aí vai gradativamente Beleza? Aqui, eles falaram que vai trazer novos portais Por quê? Porque vai vir novos portais Pode ter o portal 1, portal 2, challenges Que no caso é desafio, techniques E aí, vocês vão conseguir Tá vendo aqui, ó Ó, técnico, você não tem nenhuma Então, eu tenho que fazer o quê? Missões Missões eu não consigo Então, por quê? Já conseguiu as missões de Story Eu tenho que fazer aqui unidades Por quê? Porque eu preciso fazer aqui do Sukuna Por exemplo, gente, o Sukuna Vou clicar aqui, ó Envolve Para vocês colocaram em Sukuna, ó Curse Tá vendo, ó Curse King Eu preciso do dedo, né? E também 3 de 1 Ok? No caso, eu tenho 3 Sukuna aqui E o itens que eu tenho aqui, ó Reset Re E 6 Ace Que no caso é muito difícil Para fazer o Gojo, né? O Gojo aí E também O Genus Eu acho que consegue O Gojo também É complicado, gente Para você estar fazendo, então Tem que fazer vários É Simplesmente Desafios Beleza? Mas sem mais enrolações Vamos trazer o código Ainda bem que em breve pode vir Craft Em breve pode vir PVP Em breve pode vir muita coisa Que a gente vai estar Esperando aí Claro Certamente já viu Um Snackpix do Portal, né? E muitas Muitos Snackpix aí Muitos Spoil Vamos clicar em códigos Vamos colocar já o código novo O código novo não Os novos códigos, né? Porque o primeiro código é Big Update Vou crescer a tela para vocês A partir de agora Que é beleza? Vou dar um zoom E galera Antes de começar este vídeo Eu quero falar Da ESKP Story Sim, gente A ESKP Story Ela é uma loja de robux Muito top Aqui no Discord Gente É 100% confiável Como comprar é muito fácil Aqui explica tudo direitinho E eu vou deixar o link Desta loja aqui rapidão E entrega em 24 horas Vou deixar na descrição E nos comentários do vídeo Beleza, gente? A ESKP Story É muito top Por quê? Porque vende robux Ruggs, gemas, blocos fruits E conta de blocos fruits Aqui vende, ó Gemas É aqui É onde pede simuleiro Ó 99 Que vocês se quiser gemas aí Vocês conseguem valores de gemas Vende ruggs aí De pede simuleiro 99 E pede simuleiro X O jogo está meio fraco Do pede simuleiro X Mas o pede simuleiro 99 Está top E dá para vocês comprar rapidão Muito rápido mesmo Aqui no ruggs Você também pode comprar aqui Os melhores ruggs aí também E também Aqui, gente A loja é entregue em 24 horas Seus robux Se você clicar aqui Como comprar Você pode clicar aqui Ó Você clica Robux Vai lá Aí diz o valor Taxa sem taxa Sem robux 3 reais 500 Robux 15 reais E mil robux 30 reais Pode ser caro? Não Obviamente não Porque entregue em 24 horas Se você estiver precisando Aí do seu robux Rapidão E a loja é 100% confiável De avaliações Está vendo? Então Vamos entrar nessa loja E comprar rapidão O link aí Dessa loja Vai estar Simplesmente Nos comentários E na descrição do vídeo Vai lá Se não precisa comprar Entra lá E diz que veio por mim E compra aí Porque vocês vão ficar Surpreendidos Com essa loja Então é isso Então é isso gente Vamos para o vídeo Pronto Dei um zoom aí Big Update Wed 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 NAS DI Então ó Vai dizer aqui ó Big Update Wed 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 W Estou no servidor privado Vamos ver se vai funcionar Sim gente Com 15 erro E 190 690 esmeraldas Então coloca o código aí Big Update Wed NAS DI Códigos que não estão funcionando Vocês vão no servidor privado Eu sempre explico para vocês É Então eu consegui 15 Aí Simplesmente 15 Technics E 690 Esmeraldas Então gente Como eu falo para vocês Sempre estou querendo pegar o Genesis Mas tenho que conseguir muitas esmeraldas Para ganhar Aí No pitch No pitch De De Para conseguir no sumo No pitch E conseguir esse Genesis E depois evoluir Ó Big Update Wed Day Colocou esse código 15 Passivas Quer dizer 15 É claro 15 erro E 690 esmeraldas 690 gemas Vamos mais um código Códigos novos Ainda bem que o zoom está muito alto O zoom está muito grande Coloca o código Remi Love Secret Code Monster Be Subit Torque Código Esse código está funcionando Mas Deixa eu ver aqui Peraí Porque pode ter espaço Não Não tem espaço Vamos clicar aqui Então vamos copiar Vamos colocar aqui Ó Code Esclave Não existe Mas esse código está funcionando perfeitamente Sim Então usa esse código Do jeito que está aí Remi Love Secret Code Monster Be Subit Torque Beleza Você vai ganhar 10 Heroes 10 Heroes Mais um código para vocês Mais um código incrível Já colocaram esse código aí Vamos colocar aí Ó É Esse código Deixa eu ver aqui Ó Está vendo Skill Por que esse código não está funcionando Gente Mas esse código era para estar funcionando Ó Skill Trer Reset Rest Alpha Report Unibugs Código também que vai te dar Heroes Será que esses códigos de heroes Está complicado Mas esses códigos estão funcionando Eu acho que funciona Vamos clicar aqui rapidão Vamos em techniques aqui Que eu só consegui 15 Pronto Consegui 15 Vamos clicar aqui Noni Deixa eu ver qual é o passivo que eu vou colocar Em qual personagem Ó Esse deck aqui que eu estou usando Aqui ó Está vendo os decks aí Está vendo Blacks Oldman É o Interpreter Então esse deck aqui dá para mim Ó É A Saber É O Blacks Oldman É o Spindle Egg O Yamamoto Sukuna E também O Gojo Beleza Então Esses personagens aí que eu estou usando aí Beleza Para fazer É Desafios Vamos lá Codes Vamos mais um código Mais um código aqui para vocês Coloca aí o código É Thank you So much 45 Mivises Comenta aí nos comentários gente Se esses códigos estão funcionando para vocês Se não estiver funcionando Comenta também Para eu estar sabendo Por que esses códigos não estão funcionando Beleza Porque no caso Era para estar funcionando Ó Tipo esse ó Ó É o Wormy Love Secret Code Monster Beast Subditor Rookie O código aqui também É o Skill Deixa eu só mudar aqui Opa Pronto Skill Tire Reste Alpha Report Unibugs Eu acho que eles tiram assim do nada Né Eles tiram assim do nada Então vamos ver Tentar outro Vamos tentar outro código aqui O Ausupdate Turks Ó Esse código funcionou gente Ó Ó Climbing 500 Esmeraldas 1430 Então Ausupdate Ausu Não Aus Update Update Aus Aus Não É ALC Update ALC Update LC Co Key Então Colocou esse código Você vai ganhar 500 esmeraldas Vocês viram aí que eu ganhei 500 esmeraldas E 15 É 15 Tecniques Aí 15 Passivas Aí Pra estar girando Passivas Aí Então Coloca aí Vocês vão ganhar Já estou com 1430 Só com 200 e pouco 1437 esmeraldas 1437 gemas Vamos tentar mais outros códigos Vamos ver se esse código está funcionando Eu vou passar todos os códigos Porque basicamente É alguns códigos que eu já usei Eu acho Vamos mais um Vamos mais um código aí pra vocês Mais um código incrível Deixa eu ver É Code Exclamed Ou não existe Então Esses códigos já usei Então BigUpdate Wednesday Day Esse código já usei Vamos mais um Mais um código Coloca aí Vamos tirar aqui Opa Pronto T4 Tá vendo ó Código Exclamed Não existe Então Esses códigos eu já usei Todos os códigos que eu já usei Se vocês querem que eu traga mais vídeo aí De Anime Last Stage Stand No canal Comenta nos comentários Com várias dicas de como farmar rápido E várias dicas de como E o que vem da atualização Claro Todos os dias eu vou estar trazendo um vídeo Desse jogo incrível Então é isso Vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos de Anime Last E o link do jogo está Na descrição do vídeo E valeu Tchau